Rapaziada, acabou 2023, então eu pensei o último vídeo, que vai ser esse vídeo aqui do ano de 2023, o canal vai completar dois anos de vida e eu cheguei a 150 inscritos, cheguei a 100 inscritos, 100 inscritos, puta, mas cheguei a 100 inscritos, ganhei muitos vídeos com muitas visualizações, fiz muitos projetos, fiz muitas histórias e é, 2023. Em breve, eu vou voltar.